Estou aqui fazendo uma apresentação sobre como fazer uma apresentação. Estou me sentindo como um médico que tem que se operar. E vocês acham que esse cara faz muita apresentação, não está nervoso? Estou, claro que estou. Estou com a boca seca, acabei de tomar uma aguinha. Todo mundo fica nervoso quando começa uma apresentação. Aliás, uma pesquisa foi feita, o principal medo do ser humano não é medo da morte, não é medo de falar em público. Não sei se vocês já viram isso. Em segundo lugar, acho que vem medo de cobra. Em terceiro, de morte. Imagina se você é picado por uma cobra fazendo uma apresentação e morre. É um problema. Eu vim aqui contar uma história para vocês e eu sempre acreditei que as histórias, tudo que a gente faz na nossa vida tem a ver com a nossa história. isso pode parecer meio óbvio para vocês. E para mim parecia óbvio também, até eu fazer essa apresentação aqui, que eu vou mostrar para vocês. E aí eu vi o quanto que realmente a nossa história influencia no que a gente é hoje. Então eu não vou trazer, eu não tenho a pretensão de preparar vocês em 30 minutos para fazer apresentações. Eu tenho a pretensão, sim, de nesses 30 minutos vocês saírem daqui com um novo jeito de pensar apresentações. e, de preferência, não cometendo muitos enganos que a gente comete em apresentações tradicionais. Se eu conseguir isso, eu já atingi o meu objetivo. E eu vou fazer isso como? Fazendo uma rápida introduçãozinha, bem rápida, de 29 minutos. E logo em seguida eu vou, em um minuto, o tempo de uma música, vou ter um desafio, queria que vocês me ajudassem no final. Eu vou explicar como que eu estruturei essa introdução de 29 minutos. Estou aqui para contar a história de um menino que só tinha uma chance. Esse menino queria viver a vida de forma intensa, queria ser diferente em tudo que ele fazia. Vamos dar uma pausa aqui, rápida, e comentar. Acabei de apresentar para vocês a capa da apresentação. Tem um slogan. Qual que é o primeiro princípio que eu passo para vocês aqui? Qualquer apresentação que vocês forem preparar, descubra a mensagem central, defina um tema e resuma num slogan. Para que colocar uma capa com a apresentação, o cargo, o nome, a data e ainda escrever confidencial lá embaixo? Bom, se é confidencial, por que vocês estão mostrando? Vocês já fizeram? E não, ninguém fez isso aqui, né? Vamos voltar aqui para a história do menino. O que vocês falariam para um menino que queria fazer tudo errado do ponto de vista da sociedade? Ele era certo. Tudo que para a sociedade era errado para ele era certo, tudo que era para a sociedade certo para ele era errado. Um menino que ouvia não de todo mundo, sentava no fundão, não queria estudar. O que vocês falariam para um menino desse hoje? Não precisa responder, no final a gente vai voltar e tentar responder. Esse menino sou eu. Essa é a minha história. Eu vou aqui contar em 29 minutos aquilo que eu acho relevante da história da minha vida e que pode ajudar vocês nas suas apresentações. Eu já começava assim, pensando em fazer coisas diferentes. O que aconteceu com a evolução de educação? Estudei em colégios tradicionais, chegou no colegial, eu não queria estudar. Quer dizer, eu já não queria estudar nos colégios tradicionais. E fui estudar em um colégio que a média era 3,5. Muitos conhecem aqui, não vou nem falar o nome. Se eu tirasse 3, eu acho que eles arredondavam para 3,5. Então, eu fui para um colégio que realmente eu precisava passar de ano. Era um colégio que tinha esse perfil. O aluno precisava passar de ano, mas não podia estudar. Eu não tinha tempo para estudar. Não dava. E o que aconteceu nesse colégio? Vocês ainda estão pensando, passou fácil, é só pagar mensalidade. É mais ou menos assim. Mas eu cheguei a ficar em recuperação. Fiquei em recuperação em biologia. Estava eu e a professora. Ela também é preguiçosa. Os professores não queriam trabalhar. Tinha situações onde, em 10 minutos de aula, o professor já estava de saco cheio. Olhava para a gente e pensava se a diretora estava de olho nela. Vamos embora? Vamos embora. E a professora ia embora com a gente. E é sério. Isso não é mentira, não. Primeira pergunta que ela me fez e única. O que são picteridófilas? Até hoje eu não sei falar isso. Olhei para aquela prova e falei, olha, vou repetir de ano, não sei. Tá bom, faz outra. O que é clorofila? Eu já ouvi falar, mas não sei se vou escrever direitinho aqui. Não dá para fazer outra? Tá bom, vai. O que é biologia? Aí eu respondi e passei de ano. Nasci numa família e fui educado numa família tradicional, sendo a tal ovelha negra da família. Meu pai, se fosse vivo hoje, teria 100 anos. Quando eu nasci ele tinha quase 60 anos. Eu sempre quis fazer tudo diferente porque eu não me conformava com aquelas regras e com aquelas convenções familiares. Tinha lugar para tudo, lugar na mesa, lugar para sentar e era uma chatice. Falando em chatice, vamos fazer uma outra pausa aqui na apresentação. Vocês acham que as apresentações tradicionais são chatas? Quem acha que sim, levanta a mão. Todo mundo. Que bom. Por que que são chatas? Porque elas não contam histórias. É o motivo principal da chatice nas apresentações. Tem uma origem, tem origem no retroprojetor, nos bullet points, naqueles textos que servem mais como apoio para o apresentador, mas elas são chatas por causa disso. Nossa, eu estou com a boca muito seca. Obrigado. E eu estou aqui hoje como um manifesto para acabar com essas apresentações chatas na vida de vocês. Eu espero que no final vocês tenham alguns insights para que isso aconteça. Na minha vida toda, eu não queria... Não é que eu não queria ler, eu queria. Só que eu queria ler tudo aquilo que tivesse algum tipo de estímulo visual. Então, eu procurava um jornal de manhã e eu procurava os quadrinhos, o caderno de esportes, aquilo que tinha realmente algum atrativo maior do que só o texto. E aqueles livros que a gente recebia para ler e depois tinha prova... Quem deu risada é mais ou menos da minha época. Não era a editora Vagalume, tem o caso da Borboleta Tília, tem os cara velho do diabo. Esse livro ficou na minha cabeça até hoje. Eu não queria ler. A primeira coisa que eu fazia era ir na locadora para ver se tinha inversão de filme VHS. Aquela fita que você tinha que rebobinar e, se não rebobinasse, você tomava multa. Vocês lembram disso? E aí, eu buscava o filme porque, se tivesse inversão de filme, seria muito melhor, seria mais interessante, seria mais divertido. Misturaria o quê? A linguagem visual que eu já valorizava naquele momento da minha vida e que hoje é tudo que a gente faz na SOUP. É transformar ideias em linguagem visual atraente. Para quê? Para que vocês que estão aqui fiquem com uma lembrança muito maior daquilo que eu estou falando. Isso não é só nas apresentações. Na propaganda, em qualquer peça que você tiver, quanto mais visual for, maior é a chance da pessoa reter aquela informação. E mesmo que eu não coloque nada aqui, tudo é visual. Se eu estou falando aqui com vocês, vocês estão representando na cabeça de vocês alguma coisa visual. Não pensa num elefante branco com bolinhas rosas. Não pensa. Para não pensar, você tem que pensar, processar, para depois falar, ele não quer que eu pense nisso. Todo mundo já imaginou um visual na cabeça. Não tem como, a gente pensa por imagem também. Então, a importância da linguagem visual é muito grande, principalmente nas apresentações. Adolescência, finzinho da adolescência. Trabalhei na noite em danceterias, trabalhei no Lamy Light. Tem gente que conhece aqui. Lembram do Up and Down? Acho que foi a primeira danceteria de São Paulo. E aí eu resolvi dar uma festa na casa da minha mãe, quando ela viajou para 500 pessoas. 500 pessoas dentro da casa. Fora tinha umas mil que queriam entrar e não conseguiram. Não bastava só dar uma festa legal, com música interessante, com bebida de graça. Tinha que ter experiências diferentes. E eu trabalhava com recriação nessa época também. Me vesti de coelho no meio da festa, não me pergunta por quê. E desci com uma fantasia muito legal, parecia um coelho mesmo. As pessoas achavam que estavam tendo alucinação. Tudo isso para quê? Para gerar experiências diferentes na audiência que estava lá na minha festa? Para quê? Para aquele momento único, que eu sempre pensava quando era menino, fosse inesquecível para o resto da vida daquelas pessoas. Mais uma pausa aqui. Falando no nosso mundo das apresentações. O que você faz quando você planeja a sua apresentação para conectar com a sua audiência emocionalmente? Toda apresentação, não importa se é uma apresentação de resultados, fusão, aquisição, preciso vender a minha empresa, preciso convencer o cara, é a conquista de confiança. Você precisa gerar uma experiência intensa naquele momento que a chance dele lembrar é muito maior. Tudo na nossa vida que gera uma lembrança muito forte, até hoje na vida de vocês, foi no momento em que essa experiência aconteceu de forma intensa. Um trauma é isso. O que é um trauma? Medo de elevador. Um dia aconteceu alguma situação no elevador, você ficou com medo de elevador, a partir daí nunca mais esqueceu aquilo. Dá para a gente fazer isso também com experiências positivas. Principalmente quando a gente está ao vivo interagindo e teatralizando também. Isso aqui é um pouco de uma peça de comunicação, improviso, teatro no sentido de ter uma estrutura, só que tem muito de improviso também. Como é que eu me conecto emocionalmente com vocês? Voltando lá para a história do menino. Na realidade, na hora de escolher a faculdade, 17 anos, eu não sabia muito bem o que fazer, nem dava para escolher muito bem uma faculdade. Se eu fosse seguir o padrão, faz direito que é um leque, faz administração que você vai ter o seu próprio negócio. Não, não era nada disso. Eu jogava vôlei na época. Era federado, joguei pelo Paulistano, pelo Clube Ibanespa no comecinho. Não tive uma carreira muito longa, mas adorava vôleibol. Então, o caminho mais lógico foi mergulhar na educação física. Só que eu tinha um problema, tinha que passar no vestibular. E passar no vestibular, se eu não estudei algumas matérias... Em biologia, então, que eu tinha ficado em recuperação, vocês lembram? O que eu vou fazer? Sentei do lado de um cara, comecei a mapear o ambiente e fiz uma parceria do meu lado. Passei em quinto lugar na faculdade. Quase gabaritei a prova. O cara era inteligentíssimo, ele ia para estágio pré-história, alguma coisa assim. Então, não era meu concorrente. Foi muito boa essa parceria. Só que aí começou a faculdade. Eu tinha que estudar na faculdade. Apesar de ser educação física, naquela época, há três anos. Eu queria as aulas práticas de vôlei, natação, futebol. Só que eu tinha que estudar também. Tinha aula de anatomia. O que eu ia fazer com a aula de anatomia? Estudar osso. Decorar nome de osso. O ossinho desse tamanho, uns cinquenta nomes para você decorar. Aí eu resolvi fazer um negócio diferente. Peguei os ossos emprestados, sem ninguém saber, lá da faculdade, e levei para a minha casa. Chamei os amigos. Está aqui, galera. Vamos estudar. E agora? Eu queria aprender mesmo. Eu estava a fim de aprender. Eu não queria colar, até porque nem dava para colar na prova de anatomia prática. Ficava uma parede aqui, você com aquele osso na sua frente, com um papelzinho para você escrever os nomes. Aí, de repente, veio o inusitado. Eu tinha uma cachorrinha husky-siberiana, que se chamava Dudinca. Quando a minha mãe chega em casa, a cena que ela encontra, a Dudinca com um fêmur na boca. A minha mãe quase desmaiou, né? Mas foi divertido. Eu vivi uma aventura a cada dia. E essa foi uma delas. Tinha entretenimento na minha vida. E era isso que importava. E é isso que importa numa apresentação. A apresentação não pode ser chata. Não pode ser só conteúdo, só lógica. Tem que ter entretenimento aliado ao conteúdo. Não é entretenimento contar piadinha, não. É alguma coisa de storytelling, alguma coisa de contar uma história. Fazer uma metáfora, fazer uma comparação, trazer uma situação que está acontecendo e encaixar o seu conteúdo quando você estiver passando a mensagem. Falando em entretenimento, greve na Faculdade de Educação Física. O diretor para o carro. Tinha uns carinhas lá meio vândalos que queriam riscar o carro do diretor. Eu achei meio absurdo. Falei, cara, peraí, não vai riscar. Sacanagem, o cara vai ter que arrumar o carro. Ele não tem culpa pela greve, né? Faz uma coisa mais legal, murcha o pneu. É mais light, depois ele pode encher. Eles não fizeram. Quem fez? Quem? Eu aqui. Tive que fazer o som do... Vamos voltar essa risadinha aqui. Ficou legal essa animação, né? Fui lá. Baixei. Coloquei lá o palitinho. Fiquei olhando, pedi para a galera olhar lá. Murchei o pneu do cara. Legal, né? Eu não queria sacanear com ele. Eu não estava com raiva dele. Eu queria viver aquele momento como se fosse único, de novo. Só que eu tive um outro momento que foi muito único também. Dias depois, o diretor me chamou na sala dele. Abriu a porta. Tinha uma televisãozinha no cantinho, bem pequenininha, com um videocassete e uma fita para fora. E uma cadeira. Senta aí, João. Tá bom. Será que ele quer me mostrar um vídeo de vôlei? Deu jogando vôlei? Não, acho que não é nada disso. O que aconteceu? Um carinha da faculdade de medicina filmou e ainda deu um zoom naquela cena. E a cena era eu assistindo, o Johnny aqui, furando o pneu do diretor e ele só olhando para a minha cara. Esse momento foi um ponto de virada na minha vida. Eu tive uma conversa com ele. Ele estava com a carta de expulsão na frente dele. E eu não consegui inventar nenhuma desculpa. Eu não consegui enganar ele e eu não consegui me enganar. Eu fui sincero. Quando eu abri a boca, eu comecei a chorar. Chorar de verdade. Contei a minha vida inteira, expliquei que eu não fiz aquilo para sacanear ele. Eu fui o quê? Fui genuíno. Fui sincero. Que, aliás, acabou que eu me formei e virei amigo dele depois. Essa é a minha formatura. Foi mal para ele o pneu, né? Numa apresentação, o que vocês... Muita gente acredita que não é um bom apresentador. Eu não sou bom de palco, eu não sei falar. Os nossos clientes, quando vão na SOP, eles apresentam um PowerPoint. Tem uma performance e a gente não entende quase nada. Quando eles fecham um PowerPoint, sentam e começam a bater papo, fica muito melhor. A apresentação é uma conversa um a um. A apresentação é conquistar confiança. Se a audiência gostar de você, entender a sua mensagem e comprar a sua ideia, talvez ela vá na sua para assinar um contrato, para fechar um negócio ou mesmo para aderir a uma ideia. Eu precisava... Chegou uma hora na minha vida que eu precisava levar as coisas um pouquinho mais a sério. Eu estava com 25 anos de idade, fui fazer um curso de Programação Neurolinguística. Vocês conhecem Programação Neurolinguística? Basicamente, é como usar o nosso cérebro para obter melhores resultados naquilo que você faz. na comunicação interpessoal e intrapessoal também. Vou prestar atenção, vou sentar na frente e vou me dedicar. Vocês sabem o que eu consegui? Eu juro que eu tentei. Passou uma menina, filha da dona do hotel, dentro do Parque Nacional. Me apaixonei por ela. A partir daí, meu objetivo foi conquistar aquela garota. Bailezinho lá, festinha de final de curso. Ela estava dançando com o instrutor. Aí eu cheguei, chamei o garçom e falei, preciso dançar com ela. É hoje ou não vai ser nunca mais. É o meu momento único. Dei a vassoura, pedi uma vassoura para o garçom, dei a vassoura para o instrutor. Falei, cara, vai dançar com a vassoura. Peguei ela e comecei a dançar. Fiquei com a menina. Naquela época, ficar era mais leve. Fiquei mesmo, só dancei e fiquei. Hoje ficar, nem sei mais o que é. Criei interesse dela, certo? Apresentações. Primeiros 30 segundos. Fundamental, planeje o começo. Faça um começo memorável. É lá que você vai criar interesse e é lá que você vai comprar atenção para o resto da sua apresentação, seja lá quanto tempo você tem. Resolvi, então, interesse criado, despertar a atenção dela. Eu estava afim e precisava despertar mais a atenção dela. Ela morava no Rio. Resolvi fazer uma surpresa para ela. Com um amigo meu, peguei um carro, fui para o Rio de Janeiro. Ele chegou lá e falou, olha, Daniela, tem uma encomenda aqui de São Paulo para você. Ela não entendeu muito bem. Ele foi até o porta-mala, eu estava dentro do porta-mala. Ele abriu, eu saí com flores. Ela se aproximou, eu do porta-mala, dei um beijo nela, entrei no porta-mala e voltei para São Paulo. Foram 10 horas de viagem para 10 segundos de contato. Vocês acham que eu conquistei a atenção dela? Apresentação é a mesma coisa. Apresentação é gerenciar a atenção o tempo todo. E não é fácil. Tem celular tremendo e vibrando no bolso de todo mundo. Vocês não desligaram, não. Não vibra, né? Fala aí. Então, é isso. A gente tem estímulos de tudo quanto é lugar, principalmente aqui. O pior inimigo do apresentador é o devaneio da audiência. É quando a audiência para de prestar atenção e começa a pensar em outras coisas. Conquistei a atenção, só que eu queria mais. Estava muito intenso, estava muito forte. Eu estava me apaixonando por aquela mulher. Precisava ir todo fim de semana lá para o Rio de Janeiro. Eu queria. Por quê? Ela precisava entender que eu não queria mais aquela fase galinha, né? Que eu queria uma coisa séria. Fui praticamente todo fim de semana para o Rio de Janeiro e cada fim de semana era uma surpresa. Para quê que eu fiz isso? Para que ela entendesse, eu estava afim dela. Não adianta nada você fazer uma apresentação, criar interesse, conquistar atenção, só que as pessoas não entenderem a mensagem. Ah, eu não entendi a mensagem, mas eu acho que eu vou comprar a sua ideia. Eu compro a empresa, mas eu não entendi absolutamente nada do que você faz. Não existe isso. Tem que ser didático, você tem que fazer a pessoa entender a mensagem que você está passando. Um dia eu resolvi pedir ela em casamento, de um jeito não convencional. Imagina. Ah, pedi a mão, chega, chama o pai. Não, nada disso. Achei um cara que trabalhava com circo. Ele nunca tinha feito isso na vida. E eu resolvi então fazer uma surpresa no apartamento que eu morava. Quando ela chega, ela gostava muito de cachorro. Eu liguei para ele e falei, escuta, cara, o que você faz? Ah, cães adestrados. Cães o quê? Adestrados. Ah, você já fez alguma coisa no apartamento? Não. Quantos cães? Doze. Então tá, vamos lá. A gente fez uma simulação de um casamento com os cachorrinhos educados e ensinados. Assim que ela entra, dois cachorrinhos em pé entram assim, de noiva e noiva. Ele, como padre, simulando um casamento e a música de entrada do casamento. E os outros dez cachorrinhos assistindo. Assim eu pedi ela em casamento. Vocês acham que ela aceitou? É duro manter essa expectativa até hoje. Eu conquistei a adesão. Aqui é o final da apresentação de qualquer um de vocês. Adesão. No sentido amplo da palavra. Aderir a uma ideia, aderir a um produto, aderir a um contrato e muitas vezes aderir àquela reunião para marcar a segunda reunião. A maioria das vezes é isso. A apresentação tá num contexto, num ciclo de venda de ideia. E você tá lá pra quê? Pra conquistar a confiança e marcar a segunda reunião pra dar continuidade. Muitas vezes não. Dependendo da empresa, a apresentação é o último momento antes de fechar algum contrato. Aliás, dependendo da empresa, a apresentação é a ferramenta de venda que você tem. Você não tem outras coisas. Você pode até fazer anúncio no aeroporto. Consultoria, Accenture, Tiger Woods jogando golfe. Ah, compro, fecho o contrato. Não. Escuta, gostei. Você faz uma apresentação pra mostrar o que você tem pra oferecer pra minha empresa. E é lá que você vai levar os benefícios pro seu potencial cliente. Bom, vocês querem saber o que aconteceu com essa história, né? Eu tô casado há 15 anos, faço 15 anos esse ano. E o resultado e o benefício indireto dessa conquista toda tá aqui. Eu mostro com orgulho meu filhinho, Bruno. Eu quase trouxe ele aqui pra fazer uma performance, mas eu acho que ele ia ficar um pouco intimidado. O apresentador tem também que tomar alguns riscos, mas nem tanto, né? Bom, vamos levar a vida séria? Vamos trabalhar? Trabalhar? Tem que ter o lerite, trabalhar, seguir uma carreira, fazer o que todo mundo faz. Afinal, eu casei, eu precisava um dia ter filho, tava sonhando com isso. Botei minha gravatinha. Nossa, como era difícil. Me adaptar ao mundo corporativo, me adaptar às regras, me adaptar ao sistema e implementar as minhas ideias. Primeiro emprego, foi na empresa de um amigo, trabalhei quatro anos. Cada hora eu inventava um cargo novo, porque ele deixava, ele era o dono. Eu entrei e tinha oito funcionários, eu saí e tinha 500. Foi uma experiência fantástica, hoje acho que tem mais de 1.500. Uma empresa de assistência 24 horas. Aprendi muito, mas sofri muito. Porque tudo que eu queria implementar de inovação, de ideias, pra transformar momentos, aparentemente chatos, como momentos únicos e inesquecíveis, eu não conseguia. Eu esbarrava nas regrinhas do sistema. O mais divertido, tava fora da empresa ainda. Não era no mundo corporativo. Um dia eu fui almoçar com um cara que trabalhou nessa empresa de marketing. E aí perguntei onde ele morava, ele falou, ele perguntou onde eu morava. E a gente foi chegando à conclusão que ele conhecia a minha casa. Por quê? Porque dez anos atrás, ele tinha ido naquela festa de 500 pessoas que eu dei. E ele era uma das 500 pessoas e ele falou, foi a melhor festa que eu fui na minha vida. O que que eu fiz? Eu deixei... Lembra que eu queria transformar aquele momento num momento inesquecível? Eu deixei uma marca. A apresentação também é marca. A apresentação também é branding. A apresentação também é você gerar recall. Você quer que a pessoa lembre da sua apresentação. E quanto mais você conseguir conquistar um dos lados do cérebro aí, que é o emocional, com uma metáfora, com alguma coisa inesquecível, maior é a chance dele associar aquilo ao seu produto depois. Legal. Resolvi, então, sair daquela empresa. Aprendi muito e fui trabalhar em consultoria. Numa das Big Five. Naquela época eram Fives. Hoje, sei lá quantas Bigs. Por quê? Consultor tem espírito livre, pode pensar. Era o que eu imaginava. Qualquer coisa que eu sugeri de ideia, novos caras vão implementar, do meu jeito, como eu queria fazer. Não consegui. Por quê? Não é porque está errado. Existiam as best practices, as melhores práticas, o modelo, a metodologia. O consultor tinha que entender aquilo e implementar daquele jeito. Comecei a participar de reuniões muito chatas. Toda consultoria acaba com uma recomendação. E essa recomendação acaba com uma apresentação. E eu não me conformava com aquilo. Eu tentava, talvez eu precisasse encontrar o caminho, mas eu tentava trazer um jeito novo até de mudar as apresentações e não conseguia. Até um dia que eu estava desalocado, sem projeto, fui assistir a palestra de um cara que foi para a Lua. Eu achei legal. Pô, um cara de terra desse tamanhinho. Deixa eu ver o que ele tem para me ensinar. E fui com o meu atual sócio, o Eduardo. Coincidentemente, naquela época a gente pensava já em ter alguma coisa juntos. Toca o telefone. Eu atendo meu chefe. Johnny, onde você está? Fulano, estou aqui... Cara, você não sabe. Estou aqui fazendo uma palestra de um cara que foi para a Lua. O que você espera como resposta? O que eu esperava? Cara, que demais! Traz isso tudo. Eu quero ver depois. Vai lá, vai lá. Não quero te atrapalhar. Vai lá, assiste lá. Qual foi a resposta? Então, foi o seguinte. Ele foi até que inteligente. Volta para cá que a gente tem assuntos mais terrenos para lidar. Beleza, voltei. E aquele menino que só tinha uma chance continuava se frustrando. Se sentindo encaixotado. Se sentindo aprisionado. Ouvindo muitos nãos. Se sentindo um template. O que é um template? Template ingesta uma apresentação. O template favorece o pensar igual. O PowerPoint é maravilhoso para fazer uma apresentação. Só que tem um tal de slide mestre, que de mestre ele não tem nada. Ele vai lá. Clique para adicionar título. Clique para adicionar bullets. Ele induz ao bullet point. E o bullet point nada mais é do que um teleprompter que você lê. Então, um dos dois não é necessário. Ou o apresentador ou a apresentação. Se você vai ler, manda por e-mail e cancela a reunião. Cuidado com os templates. Aí eu resolvi então fazer um MBA em marketing. Eu acho que tinha tudo a ver com a minha carreira. E vocês acham que eu sentei no fundão? Vocês acham que eu colei? Haha, agora não. Agora é a minha vez. Outro ponto de virada na minha vida aqui e na apresentação. Fui o melhor aluno da escola, da minha turma, com média A. Só tive um B. Pô, que cara nerd. Não é nada disso. Eu consegui finalmente implementar as minhas ideias em um ambiente seguro. Um ambiente onde a apresentação no final de cada matéria era a prova. E eu fazia as apresentações que conquistava os professores e conquistava os alunos. Até um dia que um aluno chegou pra mim. Joni, você faz a minha apresentação da próxima matéria? Ué, faço cara, manda aí. Beleza. Tava saindo assim. Eu pago. Você paga. Comecei a fazer conta, né? Peraí. Tem mercado. Além de eu gostar de fazer isso, tem mercado. Voltei pra Accenture. Fiquei meu último ano de consultoria só fazendo apresentação pra um cliente. Eu não dei consultoria. Não fiz change management, não fiz processos, não fiz absolutamente nada. Fiz uma apresentação, o cara gostou. Pedi autorização pro meu chefe, ele deixou. Eu fiquei um ano fazendo apresentação. Opa! Luz no fundo do túnel. E o ambiente corporativo acho que não é tão chato assim. Os caras estão aceitando as minhas ideias. Muito legal. Gostei. Conclusão. Que eu já tinha chegado naquela época. Apresentações representam uma mídia poderosíssima pra você vender uma ideia. Todo mundo tava aderindo com facilidade ao meu jeito e ao método que eu criei junto com o meu sócio. que ao mesmo tempo, é agora que eu apresento ele. De vermelhinho aqui. Então a história da SOP não tem 8 anos, tem 26 anos. Porque isso aqui faz 26 anos. A gente fez um cruzeiro. Porque além de sócio, ele é primo e amigo. A gente tem uma afinidade muito grande. E esse carinha com a bermudinha ridícula em cima do umbigo aqui sou eu. Ele também teve uma carreira de consultor, sempre foi autônomo, trabalhou sozinho, nunca teve chefe. E ele fazia apresentações que chamavam muita atenção. Teve um dia que a gente praticamente chamou junto. Eu queria tomar um café com ele e ele também pra falar um assunto muito sério. E ao mesmo tempo, a gente se juntou. Porque eu sou mais ou menos o lado direito, que é a emoção, e o lado esquerdo, ele é que é a razão. A gente resolveu montar a SOP. Vamos abrir uma empresa só de apresentação? Vamos. Fechado. E a gente resolveu então juntar os dois lados do cérebro. Até porque numa apresentação, se você é lógico, você só tá atendendo a metade da pessoa. 50%. Se você apresenta um documento. Quando você acrescenta storytelling, quando você apresenta técnicas de narrativa, você tá falando com a pessoa completa. Montei a SOP. A SOP começou com 20 metros, cresceu 45. No segundo ano, no terceiro ano, 90. Hoje a gente tá com quase 500 metros quadrados. Se não der certo esse mercado de apresentações, eu vou abrir uma empresa de mudança. Porque o que a gente mudou nesses oito anos não é brincadeira. A SOP tem mais de 80 funcionários. Estar no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, começando na França. Eu tô falando tudo isso por quê? Porque a gente já contou mais de oito mil histórias. E pra dizer o seguinte, aquele menino que só tinha uma chance, finalmente teve o seu espaço. Porque o mercado reconheceu. E o mercado corporativo não é negro como ele imaginava, não. As pessoas têm boas ideias. Elas precisam saber apresentar. Agora, pra mim e pro meu sócio, só falta plantar uma árvore. Tá muito difícil. A gente já tem filho. Já escrevemos um livro, que é o resultado dessa história toda. E agora só falta plantar uma árvore. Portanto, apresentações são como um bom filme. Um bom filme você senta, presta atenção do começo ao fim, gera uma mudança, você sai de lá de um jeito diferente daquele que você entrou. Pensa nisso quando for fazer a próxima apresentação. Agora, o que eu diria pra aquele menino lá no começo, que tentava fazer as coisas do jeito dele, que a sociedade achava que fazia tudo errado, eu só tenho a agradecer. Eu diria pra ele que ele foi uma criança bem sucedida. Na realidade, ele não foi uma criança bem sucedida. Ele continua sendo. Porque eu, hoje, me considero ainda um menino que só tinha uma chance. Espero que vocês resgatem dentro de vocês aquele menino que só tem uma chance na hora de vocês apresentarem. Lembrem-se desses conceitos na hora de fazer uma apresentação. E agora eu tenho o meu desafio. Já tá acabando o tempo. Eu vou explicar no tempo dessa música. Vamos ver. Como que eu fiz essa história. As várias horas que eu fiz essa história. Vou desconstruir essa história. Vamos lá. Cliquei. Toda apresentação tem ponto A e ponto B. Ponto A, a pessoa não conhece o que você tá falando. Ponto B é a mudança que você quer gerar. No caso de vocês, serem bons apresentadores. É possível. Saiam daqui acreditando. Eu tive o meu ponto A e o meu ponto B. Comecei com o slogan e com o tema central e acabei com o slogan e com o tema central. Defini as narrativas, defini os elementos do meu filme, da minha apresentação como se fosse um filme. Tema central. O menino que só tinha uma chance. Personagens. Eu e meu sócio. Coadjuvantes. Todos aqueles que participaram da minha vida. Conflito. Não tem história se não tem conflito. Não tem apresentação se não tem conflito. Ponto de virada. Teve dois ou três que eu falei que eu virei a minha história e ela não foi mais a mesma coisa. Resolução. A gente montou a soupe. Introdução de impacto. Importante ter uma introdução de impacto para criar interesse. E um fechamento de impacto para também deixar um clímax na apresentação. Usei a estrutura tradicional e clássica do cinema que vem desde Aristóteles. Ato um, dois e três. Ato um. Ambientação. Amenta um pouquinho o som, por favor. Ato um. Ambientação. Coloca o personagem. Ato dois. Ponto de virada. Conflito. Quais são os desafios que ele passou. Ponto de virada de novo para o ato três. Ato três. Resolução. A solução que ele teve. O clímax. E, finalmente, a ferramenta. Só então, depois de tudo isso definido, o Word, historinha redigida, PowerPoint, identidade visual, cria os slides e, principalmente, desapego. Eu tive que escolher aquilo que é mais relevante da minha história. Esse é o maior desafio de vocês. Pensa na audiência e escolhe aquilo que é interessante. A apresentação é a vida sem as partes chatas. Coloca! Calaca! Não tinha dado nenhuma vez no meu ensaio. Juro por Deus. Espero que as próximas apresentações de vocês, vocês consigam selecionar as partes mais interessantes para a audiência. A apresentação não é sobre você, é sobre como você melhora a vida da audiência. Não são seus diferenciais, é como você melhora o diferencial competitivo da sua audiência. E eu já tive a minha chance aqui, agora é irreversível. O momento foi único e eu só tinha essa chance. Vocês não. Quando forem chamados para uma próxima apresentação, vocês vão ter um tempo para planejar. Então, eu espero que vocês pensem nesses princípios e eu vou passar um vídeo agora que tem a ver com isso que eu estou falando. Não é uma mídia. It's wrong to say Presentations can delight It's a lie Presentations must be documents filled with texts and graphics It's true Documents Are far more important than Stories The number of slides is what really matters It's not true that Telling stories Is important He's got everything He just needs the right direction It's important Telling stories It's not true that The number of slides is what really matters Stories Are far more important than Documents It's true Presentations must be documents filled with texts and graphics It's a lie Presentations can delight It's wrong to say Powerpoint is not a media How would you like to tell your story? Yes, he's got it now Let me tell you E vocês, como é que vocês gostariam de contar a próxima história de vocês? Obrigado, gente Amém Aplausos 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 Aplausos